Falo português e não dialeto, sou meu filho só por ser do gato Há quem disse que eu não sou consciente, não faço cultura inteligente Com o micro na mão eu sou poeta, minhas palavras me fazem profeta Vamos parar em 2030, mas até lá vou dar muita vida Porque enquanto eu tiver a bater, o futuro nunca irá te morrer Negra de um partido no futebol, sentei na primeira carteira Pra combater a nação inteira, nação inteira Negra de um partido no futebol E pra pão e gostar, pra pão e gostar Negra de um partido no futebol, sentei na primeira carteira Com o micro na mão eu sou poeta, minhas palavras me fazem profeta